Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostrar aí um layout pra vocês Pra vocês copiar aí, eu tirar o print Copiar um layout de CV10 O layout tinha mito Mito, mito, mito Faz tempo que eu usei ele Desde quando eu era CV9.5, que eu tinha Opa do só o CV Não tinha construído as outras defesas E ele já mitava demais Sem as outras defesas Era dificilmente ele cair E agora Que eu construí as outras defesas Que eu quero deixar ela full Pra não participar do torneio de CV10 Valendo 10 mil Aí eu construí agora E agora Os caras tem o CV11 No CV11 deu feio nela Depois eu construí Essas outras defesas aqui, tá muito topo Não esquece de deixar o like aí O like ajuda bastante Se inscreva no canal se você não é inscrito E ficar por dentro das novidades Ative o sininho das notificações Compartilhe com seus colegas O layout que teve guerra aqui Que ele segurou Seis, sete ataques Seguro dois Caiu com o CV11 Se não fosse ele não tinha caído E o que atacou com o CV11 Cara, o Léo tinha muito topo Esse cara não sabe atacar Só se o cara manjar muito Se o cara for bom de ataque Ele fecha Se não Olha aí O 19 me atacou Tirou 46% Uma estrela O O O 13 aqui me atacou Tirou 80% E o 12 aqui me fechou CV11 Velho O layout é muito mito Você pode copiar aí Vai imitar O layout é Coisa de louco Olha aqui Esse aqui Segurou três ataques Caiu com o CV11 E nessa guerra No CV11 Deu feio O layout é topo O cara Aquele O 14 aqui Tirou 42 O 12 Tirou 90 E esse aqui Velho Deu feio O cara é lendário Chegou 96% E ele caiu Para esse outro Aqui Esse outro CV11 José Aqui Aí também É demais Vai segurar Dois ataques CV11 É complicado Velho Mas CV10 Cara Se o cara Não for Top mesmo De ataque Não fecha não Velho O cara Tem que saber Atacar Velho Senão Ele faz Merda Mesmo Nesse layout É muito top Velho Vou deixar Aqui no modo De No modo de foto Você Tirou o print E copiar Ele Velho Leal É muito top Velho Há muito tempo Que eu uso Velho E depois Que agora Com essas outras Defesas Velho A galera Tá passando Mal Velho Esse aí Esse XB Que eu deixei Ela terrestre Caso o cara Que ele Pega a rainha Complicar A vida Dele As outras Tá Aéreo E terrestre Até aí Eu deixei Algo Único Eu não testei Com Múltiplo Só Algo Único Mas Esse bicho Tá top Velho Pode tirar O print Aí Vai Me Tá Na guerra Pode Deixar o jeito Que tá Aí Mesmo Esses muros Aí Se for Pôr em outro lugar Vai atrapalhar O layout Deixa ele aí Mesmo Aí na frente Do CV E é isso aí Galera Se alguém Fazer aí Depois Deixa os comentários E ver se funcionou E pelo menos Aqui Tá mitando Aí sim Não esquece Deixar o like O like Ajuda bastante Aí Inscreva No canal Se você não é inscrito Ative o sin Dando notificações Aí Falou Tamo junto É nóis